A próxima rodada é por conta do Zói. Idose dupla pra esse cara. Caramba, como você é gentil. Pega a vaca! Uma pro santo, bota o choro a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal, eu bebo sim. Eu bebo sim. Bebida não faz mal a ninguém. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está mal a ninguém. Perdemos ele. E eu também prometo que nunca mais vou beber. Você tá bebendo agora! De onde é que surgiu isso? De nada.